Música Amiga, olha aquele boy ali. Vira gostoso. Gostoso porque vocês ainda não experimentaram o chocolate. Eita desgrama, estou na indecisão da desgrama agora. Eu não sei se eu quero a poroa gostosa, ou se eu pego a novinha. Eu vou de novinha, vai com a mãe. Qual é o seu rabo? Qual é o seu hobby? É o que você quer? É karatê. Por que? Porque eu vou te levar para você pegar na minha faixa preta agora. Eita que eu adoro. Eita que eu vou te ensinar o poligree. Poligree vai. Vai, rapaz. Obrigado por ter me chamado de lindo, minha novinha. Nossa mãe, você é tão gostosa que se eu te pegar, Não faço você esquecer o Zé. O Zé? Caralho, eu sou foda. Já esqueceu. Bora, mãe. Sapadinha. E aí, princesa. Oi. Tudo bem, né? Tudo bom. Melhor agora. Opa, isso. Você não é wi-fi. Mas tá rolando a conexão entre a gente, não tá? Ai, pena que essa conexão tá fraca. Mas se você quiser que fique forte, você vai ter que pedir para o meu pai. Seu pai? É. E se prepare que você vai conhecer ele hoje. Eita porra. É hoje que eu conheço o sogro. Ui. Ei. Vai frigo, vai frigo. A porra é, rapaz. Se ligue só, meu irmão. Vou maçar fitinha em seu braço aqui, sem compromisso nenhum. E a malera, o cor do ouro. Vai mostrar que você é muito próspero na vida, meu parceiro. Que viagem é essa, homem? Só fui. Eu sou nativo, sou baiano, porra. Ô, filho, você não falou, rapaz. É só foi. O assunto é outra coisa. Eu vou encontrar uma mulher hoje, primo. Eu não sei o que fazer com ela. Eu sou cabaço, me ajuda. Help me. Rapaz, fique na sua que seus problemas acabaram. Eu vou chamar aqui o melhor putanheiro da Bahia. Por favor. O melhor Dom Romano. Ah! Rapaz! Chega aí. Chega aí, rapaz. Chega aí, rapaz. Chega aí, bebói. Opa aí o produto pra gente aqui, ó. A gente velando pela cara. Mas é mais primeiro encontro, né, bebói? Como é que você sabe? Tá com a cara de donzelo de puta. É uma só na Bahia em qualquer lugar, rapaz. Me ajuda. O que é que eu faço com a mulher? Presta atenção pra não errar. Uhum. A pegada é africana. A pegada é africana. Não tem a pena de nada. É ranto mega ré dela. Líndia deu faca na boca. Lambida na cara. Deixe secar. Pra poder o cheiro bater bonito e oi. Fofococococococo pisar na cara vai, miséria, só mais você bunda mole, bunda mole mas sempre e incentivamos cala de duzeiro dudes in ferro contagem regressiva para você e apertar o botão do gostei Demorou, mas chegou, mhm Etá, que eu tô doida pra provar esse diamante negre Vai ficar entupida cadê a faixa preta?! Vou te mostrar agora a faixinha Vem aqui a faixinha aqui. Aqui não vem todo mundo não, pai, devagar, devagar. A faixa preta aqui, do negão aqui. Essa é a faixa, pai? É, pra que mesmo? Essa faixa aqui que você vai mostrar? Não, mas você tava achando... Tem vergonha não, pai? Eu tava achando que eu tava falando de uma faixa, B. Oxi. Relaxa, 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 que o mais importante aqui não é a faixa. É o quê? O mais importante aqui é o seu poguiri, que você falou que ia me dar um toque. Ah, você quer o poguiri? Você quer o poguiri? Aqui, ó. Toma aqui, vai, seu safado. Olha aqui, ó. Marquei com a mulher aqui. É, rapaz. Ai. Nossa, você é pontual, né? Uma coisa que eu sou, minha filha, ó. No ponto, durinho. É, se prepara que você vai conhecer meu pai, não é agora. Seu pai agora, quem é seu pai? Vem cá, paiinho. Pô, minha filha. Pô, minha filha. Achei, tchau, achei. Ô, pai. Oi. Peraí, ô, pai. Oi. Você é maluco, você sabe com quem você tá? Você tá com minha filha, tua miséria. Eu não sabia. Eu vou matar, eu vou matar. Peraí, pai, o calma que ele é famoso. Famoso de quê? Famoso de quê? Famoso de quê? Ele tem um milhão. Um milhão? Um milhão de dólar? Não, pai, um milhão de seguidores. Seguidores. Não é dólar, não. Seguidores. Melhor merendar do que dormir com o futebol. Ó, eu vou fazer o seguinte. Oi. Vou salvar. Vou ali pegar meu celular pra fazer uma foto com você. Agora você é muito cuidado aqui, meu. Muito. Eu tô ligado em você, filho. Por favor, eu sou a mancha. Você é seu negócio vagável. Paiinho, você sabe que sua filha é um santo. A filha confia em você, se você sabe que eu confio em você. A santa e o anjo. Calma. Aqui não, seu pai tá vendo, não leva por ali. Vem, Agostão. Você tá pronta? Eu já nasci pronta, Agostão. Só aproveitar que seu pai não tá aqui. Mas calma aí que tem que ter preservativo. A camisinha aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Eu posso saber o que tá acontecendo aqui. É que a gente tá comemorando uma hora de namoro. E uma hora comigo tem casamento com minha filha. E aqui é o Figue, cadê o dedo? Tem negócio de uma hora, duas horas, nem três horas. Tem casamento na igreja do Bonfim. Ui. Gostamos aqui hoje pra comemorar o no casamento da minha filha, Tommy. E de Saraiva, com livre e espantosa vontade. Minha filha, você aceita esse... É claro que eu aceito, meu pai. Oi. Se você aceita, minha filha... Jubileu, não. Eu aceito. Uhul. Cada vez. Na casa, tem beijos que pode... Então, peraí que eu vou jogar um buquê. É doida, três. Chegou a minha vez. Agora eu vou casar. Você vai casar com o cão, não comigo. Você com a carne vai roer o outro. Vou dar coração para todo mundo que comentar, hashtag casamento. E aí, família. Gostaram do vídeo? Pois tivemos a participação do nosso irmão Renato Piaba. Olha, gravamos um vídeo para o canal dele também. E você pode conferir agora, clicando no link que deixamos na descrição desse vídeo. Aproveita pra se inscrever no canal de Renato Piaba. E se achar o nosso vídeo lá, comenta. Hashtag vim pelo Oxi. Oxi! Que viagem!